Fala galera aí do YouTube, hoje eu vim trazer pra vocês mais uma dica aí nesse vídeo Quem tá chegando aí no canal, se inscreva no canal, ative as notificações Se você gostar do vídeo aí, dá um like aí, deixa o like aí pra fortalecer a gente aí, beleza? Se você quer aumentar ainda mais a sua chance de aprovação, vou deixar meu link do curso completo aí na descrição desse vídeo, beleza? E também vou deixar meu Instagram, pra galera que quer tirar dúvida lá, lá eu respondo todo mundo, lá é mais fácil de responder Então eu vou deixar na descrição aí meu Instagram, é só se seguir lá que eu tiro a dúvida de vocês e tem novidade todos os dias lá também, beleza? Então vamos lá? Pé no freio e faz a preparação da moto Preparado, pode sair Seta Olhou pra trás Já olha pra esquerda Olhou pros dois lados Agora vai olhar pra esquerda ali Abrindo a curva pra alinhar aqui, ó Alinhou Parou Parou bem alinhado, tá vendo? O segredo aqui é esse, pessoal Quem gostar do vídeo aí, ó Já deixa o like Que tá chegando aí, se inscreva no canal Abrindo a curva, ela tá com pouca velocidade, ó Mas não tá perdendo equilíbrio, ó Ela tá fazendo a curva bem aberta, ó Agora ela vai acelerar um pouquinho aqui, ó Alinhou a roda da frente e acelera Olha lá, ganhou um pouquinho de velocidade A mínima velocidade que seja Já vai te dar mais equilíbrio Olhou pra cá e vai entrar ali sem velocidade nenhuma, ó Agora ela vai acelerar só Na outra reta ali, ó Nessa reta maior aqui, ó Agora, ó Acelerou, tá vendo? Ganhou mais equilíbrio Parou de acelerar Aí, ó Virou Vai acelerar aqui também, ó Saiu bacana, tá vendo? Sem fazer zigue-zague Então, pessoal Quem tá gostando aí, ó Se inscreva no canal Deixa o like aí de vocês aí Pra fortalecer Vou deixar na descrição desse vídeo O meu curso completo aí, tá? Vou deixar o link aí do meu curso completo Na descrição aí do vídeo Fazendo o procedimento Agora ela vai mudar a seta pra esquerda Olhar pra trás Sai Então vai acelerar, ó Achou o ponto Solta o freio E acelera mais Mais, 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 mais Mais, diminuiu Desliga a seta Então aí Você que tá gostando do vídeo E não deixou o like ainda Deixa o like Quem tá chegando Se inscreva no canal Pra fortalecer aí Abrindo a curva, pessoal Acelerou, tá vendo? Acelerou Abriu a outra curva ali, ó Aqui ela vai perder velocidade Já vai entrar no cone Sem velocidade, ó Virando uma vez pra cada lado, ó Virou Voltou Voltou Virou Isso aí, ó Acelerou Aí vai fazer a curva bem aberta Agora aqui ela vai acelerar É muito importante ela acelerar agora Pra chegar com mais estabilidade Na parada obrigatória Vocês estão percebendo Que a aceleração É o mínimo possível Só pra ganhar equilíbrio Não precisa ganhar velocidade É uma aceleração suficiente pra você Ganhar equilíbrio Aí, ó Passou na prancha bacana Seta pra direita Que o examinador vai pedir pra parar ali, ó Levantando o braço Então tem que sinalizar Só sinaliza quando o examinador levanta o braço É isso aí, galera, ó Agora recolher o papel ali, ó Só correr pro abraço Então deixa o like aí Quem tá curtindo os vídeos aí do canal Se inscreva Até o próximo vídeo aí Tamo junto O link do meu curso completo Na descrição aí desse vídeo Valeu